MÚSICA 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 A paz de seus irmãos, a paz de seus irmãos a todos. Nessa manhã maravilhosa, eu queria compartilhar uma meditação da Palavra de Deus que se conta em 1º Reis, capítulo 13, versículo de número 9. Assim diz a Palavra do Senhor. Porque assim ordenou o Senhor pela sua Palavra, dizendo, Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho onde fostes. O texto que nós lemos nesta manhã fala sobre a vida de um profeta. Um profeta que foi levantado pelo Senhor para trazer uma Palavra para Israel que estava cometendo alguns pecados em Israel. Este profeta, a Bíblia não cita o nome dele, não fala a sua origem, não diz de onde ele era, não dá detalhes sobre o seu ministério profético. Mas a Bíblia apenas fala que ele era um homem de Deus. E a Palavra que o profeta ia falar contra o rei Jeroboão, que era o rei de Israel, era que ele estava cometendo alguns pecados. Ele tinha levantado sacerdotes que não eram sacerdotes originais, sacerdotes que não eram da tribo de Levi. Ele tinha levantado altos também para oferecer sacrifícios que não eram oferecidos ao Senhor. Então Deus levanta esse profeta. A Bíblia, como eu disse aqui, a Bíblia não dá detalhes do seu nome. A Bíblia apenas o chama de homem de Deus. E nós vamos perceber grandes homens que fizeram a obra de Deus, que nós conhecemos como o profeta Isaías, o profeta Jeremias e os outros, as quais ficaram escritos na Palavra de Deus no Antigo Testamento, e muitos outros também no Novo Testamento, que fizeram a obra de Deus. Nós não sabemos o seu nome, mas nós temos certeza que através deles, a obra de Deus foi feita, foi efetuada pelo poder de Deus. E a profecia que esse homem de Deus deu a Israel era contra o altar. Ou seja, que o altar se defenderia, que a cinza cairia do altar. E assim a profecia do homem de Deus foi contra o rei Jeroboão. E o rei Jeroboão, em vez de acertar a exortação da parte do homem de Deus, da Palavra do Senhor, ele rejeitou. Ele então levantou a sua mão para perseguir o homem de Deus. E na mesma hora, a sua mão ficou seca, ressequida. E o rei Jeroboão pediu para que o homem de Deus orasse para ele, para que a sua mão fosse novamente restaurada. O homem de Deus então explica o motivo de qual ele estava ali, para profetizar contra o altar, para profetizar contra o pecado do rei Jeroboão, que estava fazendo Israel cometer. E quando o rei Jeroboão é curado, a Palavra de Deus diz que o rei Jeroboão tenta seduzir, tenta confortar o homem de Deus, oferecendo o presente para confortá-lo. O homem de Deus então explica uma coisa extremamente importante. Ele diz que não poderia voltar pelo mesmo caminho, que não poderia beber pão, comer água na mão do rei Jeroboão, porque assim foi a palavra do Senhor para ele. No entanto, o homem de Deus obedece a palavra do Senhor e volta pelo outro caminho que Deus lhe ordenara. Porém, um profeta velho fica sabendo dos feitos do homem de Deus através dos seus filhos e vai atrás do homem de Deus. Chegando o profeta velho e alcançando ali o homem de Deus que ali estava, ele tenta convencer o homem de Deus a voltar para que come pão e beba água na sua casa. Porém, o homem de Deus novamente traz a palavra do Senhor, dizendo que ele não poderia voltar pelo mesmo caminho, que ele não poderia comer pão, que ele não poderia beber água. Então, o profeta velho, já aposentado, resolve então mentir, dizendo que o anjo lhe apareceu, dizendo para que ele podia voltar, comer pão e beber água. E assim o homem de Deus, ele desobedeceu a palavra do Senhor, foi convencido pela mentira e Deus deu a sentença ao homem de Deus através do profeta velho. O profeta velho é usado em profecia, ele diz isso, porquanto não obedeceste a palavra do Senhor e fosse rebelde a palavra do Senhor, tu não serás sepultado com seus pais. Apesar, meus amados irmãos, de nós termos meditado rapidamente nessa história, nós queremos fazer uma breve aplicação para os nossos dias. O rei Jeroboão, que tinha feito todo aquele altar novo, aquele sacrifício e consagrado outros sacerdotes que não eram a tribo de Levi, ele fazia isso tudo pela sua motivação, por medo de perder o seu reinado, por medo de perder, por medo da morte. E nesse exato momento, nós percebemos também a atualidade, muitos pastores são levantados, muitos líderes são levantados apenas para fazer os seus próprios desejos, as suas próprias vontades e não a vontade do Senhor. Nós percebemos também que nessa história, nós percebemos que nós temos que obedecer a palavra de Deus em toda a sua integralidade. E apesar do rei Jeroboão ter oferecido presentes, a palavra de Deus diz que o homem de Deus não quis receber aqueles presentes. Nós vivemos numa época em que os homens são comprados por presentes, por incentivos de todas as partes, mas nós somos de uma igreja, aonde nós não nos vendemos, não desobedecemos a palavra de Deus, queremos guardar a sua palavra em toda a sua integralidade. Nós queremos pregar isso, queremos manter até o fim. Mas como nós falamos, meus amigos, o homem de Deus estava obedecendo a palavra de Deus em toda a sua integralidade. Mas apareceu um profeta velho que estava interessado pela companhia do homem de Deus. E nós percebemos uma lição espiritual acerca disso. É que o homem profeta velho que estava aposentado, ele tinha sede de estar perto do homem de Deus, sendo que o que valia para ele era estar perto de Deus. Então o homem profeta velho que estava aposentado, ele em vez de obedecer a palavra de Deus e de confortar com o Senhor, e não através dos homens, ele preferiu se confortar estando perto do homem de Deus. Dessa maneira nós aprendemos também uma lição. Apesar de haver homens de Deus, esses homens de Deus têm nos ensinado que a nossa adoração, que a nossa devoção a Deus é direta conosco e nosso Deus. Portanto, os homens de Deus que existem são para nos instruir, para nos levar à comunhão com Deus. Não é através dele que nós temos a Deus. Não é através deles que nós temos comunhão com Deus. Mas é através daquilo que eles nos ensinam, que nos encaminham cada vez mais para buscar o Senhor, através da sua palavra e através da comunhão com Deus. Nós aprendemos também com isso, que a nossa integralidade, a nossa honra, independente de nós estarmos velho ou não, nós temos que manter a verdade, a sinceridade, a honra em nossas vidas. Aquele homem de Deus, apesar de estar aposentado, apresentado no seu ministério profético, ele deveria manter uma vida reta, íntegra, diante do seu Deus. Mas na sua velhice, ele mentiu para que o homem de Deus o acompanhasse. A verdade, a honra, é algo que nós temos que aprender na infância. Nós temos que manter ela na nossa maturidade e nós temos que preservá-la na nossa velhice. Portanto, meu amigo, a última lição que eu quero apresentar nesta manhã é justamente isso. O homem de Deus, ele desobedeceu a palavra do Senhor, mas ele não desobedeceu por completo. A palavra de Deus diz que ele estava voltando pelo caminho que Deus disse que ele não voltasse. Ele estava obedecendo a palavra de Deus, porém, ele não estava obedecendo em toda a sua integralidade. Ele resolveu parar, comer pão, beber água, aonde Deus disse que ele não era para fazer. Portanto, meu amado ouvinte, você que me escuta nesse dia, nós obedecemos a palavra de Deus em toda a sua integralidade. Nenhum J, nenhum tio deve ser tirado desta palavra. Nós obedecemos a doutrina em toda a sua integralidade. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém.